Kit extrator e saca parafusos danificados ou quebrados com 4 peças. Características do produto. Comprimento, aproximadamente 5.1 cm ou 1.99. Material, liga de aço endurecido, S2, dureza 58 a 60. Descrição do produto. Você nunca mais vai ser abrandado ou frustrado por um parafuso despojado ou quebrado. Mesmo se você quebrar toda a cabeça de um parafuso, você ainda pode extraí-lo para a direita fora. Não há problema, pois as brocas são produzidas com materiais duráveis de aço endurecido e reutilizável. Ótimo para trabalhadores como, empreiteiros, carpinteiros, trabalhadores manuais e no dia a dia, faça você mesmo. É tão simples, qualquer um pode usá-lo. Remove parafusos na faixa de Funciona com qualquer parafusadeira das melhores marcas do mercado e pode ser usada com furadeiras elétricas manuais. Remove até mesmo parafusos irregulares, desiguais ou quebras de áspero. Quantidade, pacote, inclui um estojo de plástico na cor preto com 4 peças. Garantia de 90 dias contra defeito de fabricação. Dá-lhe compras, pra você, por você. Visite nosso site.